E já começando com uma história que é impressionante, gente. Carnaval é festa, é bagunça, é alegria. Mas quase terminou em tragédia aqui no nosso estado. Uma adolescente, tá? Ela sofre no meio desse carnaval um monte de coisa. Ela tinha sido furtada e corre pro meio da rua, Manu. E aí que tá o problema. É isso, num ato de desespero, né? Riva, essa jovem aí acaba correndo pro meio da rua e ela é atropelada. O motorista fugiu ainda, piorando toda a situação, e deixou ela caída no meio da rua. Teve atendimento do Corpo de Bombeiros, a nossa equipe esteve por lá e vai trazer todos os detalhes desse caso. Uma jovem de apenas 15 anos ficou ferida num acidente que aconteceu depois da descoberta de um crime. Parentes da vítima contaram à polícia militar que vieram buscar o carro que estaria estacionado aqui na rua Amarilho Bicalho, na zona sul de Londrina. Mas ao chegar, descobriram que o veículo teria sido furtado. A jovem se desesperou e correu para o meio da rua, quando foi atropelada por outro carro que fugiu logo na sequência. A jovem precisou ser socorrida pelo SEAT, que chamou o apoio da equipe médica do SAMU. Ela foi encaminhada para a Santa Casa. Chegamos no local lá, a gente fez a abordagem, ela não respondia. Aparentemente estava até espumando ali um pouco pela boca, como se tivesse uma convulsão. Posteriormente a gente fez, acionou o apoio médico, né? Daí colocamos na ambulância, aí por um momento ela respondeu ali, um pouco de dor no quadril, mas não tinha nenhum sinal de hematoma, uma leve escoriação. Pelo que a mãe relatou, o pai relatou, ela se jogou na frente do carro, o carro estava em baixa velocidade, né? Então não acabou gerando nenhuma lesão. É isso, né gente? É o desespero, né? De receber uma notícia como é só teu carro foi furtado. Obviamente que as pessoas vão correr, vão tentar de alguma forma manter aquilo que é seu. Essa convulsão, claro, provavelmente por ter batido a cabeça, mas que bom que ela voltou, que ela retornou, foi atendida. Passa bem, acima de tudo passa bem, mas o motorista que atropelou tem que ser identificado. Pode deixar um outro ser humano para trás assim, né? Se deixa nenhuma forma de vida para trás assim, quanto mais um ser humano, uma jovem, que naquele momento tinha sido atropelado e ele sabia que tinha atropelado, que foi um atropelamento de frente. De maneira nenhuma isso pode ser permitido.